Bom dia, gente! Hoje eu vou começar um vídeo, porque esse vídeo ainda é uma incógnita pra Sofia, tá certo? Então, eu vou começar o vídeo, mas você já vai deixando aí muito like, porque nesse vídeo a Sofia pode ganhar um iPhone novo 12 ou perder um iPhone 12. Ela não sabe de nada, ela acabou de acordar, eu vi que ela tá no banheiro, mas eu vou chegando lá mais próxima dela e vou saber direitinho o que ela tá fazendo. Mas, gente, eu vou lá pegar ela de surpresa e contar pra ela o que vai ser o vídeo de hoje. Então, vem comigo! Pronto, eu tô chegando mais perto aqui. Bom dia, Sofia! Bom dia, eu não tô com a minha beca. Alguém entendeu alguma coisa que ela falou? Peraí, vamos lá. Sofia! Você tá escovando os dentes? E eu tô gravando um vídeo pro canal. Rotina? Não! Hoje não é rotina. Então, o que que você tá escovando? Então, o que que você tá me filmando? Escovando, tá você só. Sofia, eu tô aqui pra fazer um vídeo onde, dependendo de como for sua performance, você, calma, dependendo de como for a sua performance, você ganha o iPhone 12 que você tanto quer. O que? O que eu pedi no Instagram? Aham! Peraí, peraí, peraí. Nós vamos propor pra você um desafio. E se você ganhar esse desafio, você ganha o seu iPhone 12 que você tanto deseja. Yes! Mas qual que é o desafio? Bom, o desafio eu vou falar daqui a pouco. Não, mas fala agora, porque não pode ser uma coisa muito difícil. Como assim? Não pode ser difícil? Não, se for difícil, ué, mas você tem visto que eu ganhei meu celular, ué? Eu preciso do celular. Não, mas você tem que se esforçar e conseguir. Tá. Tá? Então, agora, de pijama mesmo, vamos lá pra baixo. E lá embaixo eu vou te falar o que que é. Então, mas só não faz muito difícil. Ah, eu não sei. Não, não faz muito difícil. Gente, vocês acham que tem que ser difícil ou não? Não! Mas então, gente, se você acha que tem que ser fácil pra eu poder ganhar, já que vocês me ajudaram, já deixa muito like aí embaixo e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. A meta de likes é 10 mil likes. Só 10 mil? Eu acho que vale muito mais likes. É? Ué, claro! É um desafio super... Pra você, eu acho que vai ser um pouco difícil. Pra mim é super fácil esse desafio, tá? Não, não. É. Mas eu vou jogar sozinha? Eu vou fazer sozinha o desafio ou você vai ter um jogo? Não, é um desafio que você vai fazer sozinha. Não é um jogo. Você vai ver. Vamos lá. Lá pra baixo. Bom, Sofia. Então, vamos lá. Medo. É, medo, né? Vai ser sobre... Acho que você já percebeu. Tente não rir. Gente, tem risada muito frouxa! Não vai dar certo isso. É, como a Sofia acabou de falar, ela tem uma risada muito frouxa. E a gente já fez um ano passado. E eu perdi, assim. Pra ela ganhar o iPhone novo. E ela perdeu. Eu ganhei! Então, agora eu resolvi de novo. E agora é assim, Sofia. São só eu, né? É, dessa vez vai ser só você. Porque não tem ninguém concorrendo com você. Ou eu ganho, ou eu não ganho. Isso. Ninguém ganha... Ninguém ganha no seu lugar. Tá. Tá? Ai, meu Deus. Mas... Você vai ter que se esforçar. Tá. Vamos começar, então. Medo. Me define nesse momento. Meu coração tá acelerado. Porque eu não posso... Errar. Três, né? Aham. Três de dez. Vamos lá. Respira fundo. Vem. Vamos. A cara dele. O pai assustou. Gente, pra quem não sabe, esse aqui é um canal no YouTube. De uma família americana. E aí, a mãe, no Halloween, assim, perto do Halloween, assusta todo mundo da casa. E aí, isso daqui é ela assustando as pessoas. É um vídeo, tipo, de vários sustos. Eu já ri um. Já tá no segundo vídeo. Se não tivesse botado em câmera lenta, eu não ia ter rido. Mas botou nela lenta. Ô, gente. Deixa eu falar uma coisa. Gente, eu acho que vai ser muito fácil pra mim e pro Daniel esse desafio. Porque foram dois vídeos até agora e ela riu meus dois. Eu não posso mais rir. Só tenho mais uma vida. Já foi dois vídeos. Pensa em coisas ruins. Três. Eu não ri. Não ri. Vai, continua. Continua. Boa. Oh, meu Deus. Ele caiu no chão. Gente. Sofia. Tá em qual? Foi no quinto. Agora que vai pro sexto. Vai pro sexto. Você não pode vir. Eu tenho que ficar cinco sem rir. Aham. Oh, meu Deus. Tá, pera. Agora... Vamos para o sexto. Vai. Mãe, não me olhe assim. Eu não tô nem olhando pra você. Eu não tô nem olhando pra você. Eu não tô nem olhando pra você. Acabou. Foram dez. E eu riu em três. Ou seja... Eu ganho. Nossa, ei. Oi. Mãe, dá-lhe. Pode comprar já, mãe. Tá aqui o compreendor. Peraí, peraí, peraí. Vamos entrar aqui na Apple. Seguinte. Peraí, Sofia. Eu... Gente. Eu não sei se é aquelas... Porque assim... Ela não deu gargalhada. Mas ela ficava assim, ó. Eu tava segurando. Eu ficava assim, ó. Gente, você quiser que um dia assiste esses vídeos. Muito bom. Olha... Eu acho... Que então... Eu ganhei, óbvio. Você ganhou! Gente. É sério? É sério? Trolagem! Não tem nada! Não tem iPhone! Pronto. Já tá aqui. Já pode comprar. Já tenho a minha cor. Já tenho tudo escolhido Olha, gente Ai, meu Deus Sofia É brincadeira Não é, não Agora não é É sim Aqui, ó Promex Dourado Sofia Mãe, o que é? Não, eu já tô comprando aqui Gente É, ela tá meio sem graça Sim Tá, porque agora eu acho que ela tá achando que é trollagem Não, não é trollagem Não é trollagem Você ganhou Gente Olha, eu acho que eu tô devendo uma pra vocês Também, hein Porque vocês convenceram a mãe e o papai De comprar o iPhone pra mim Eu pedi lá no Instagram pra vocês Comentarem muito lá no Instagram deles E vocês foram lá, comentaram Muito, muito, muito mesmo Então eu só tenho a agradecer vocês Que se não fosse vocês Eu acho que eu não ia tá ganhando não Né? É Agora, gente Ela merece também Não é só porque Vocês pediram Ou porque ela não riu Mais de três vezes Mas eu venho por causa disso também Claro O pessoal te ajudou Porque quando tem essas interações assim A gente acaba ficando mais animados E é claro que se você tivesse rido Dado gargalhada quatro vezes Aí a gente não ia dar Porque o combinado não era isso Sorte que eu não dei Nossa senhora Mas, gente Ela também mereceu Ela trabalha muito Ela estuda muito Ela tira notas boas Ela ajuda muito em casa Ela é uma menina Uma moça linda Que a gente tem orgulho De ter como filha E que ela continue assim Sempre só melhorando Mais ainda a cada dia Para que ela seja sempre reconhecida Não só no amor Próximo ano então Como outras coisas Que ela também quer Próximo ano então O outro iPhone Se continuar assim Não, não empolga não Gente, não É a Valentina Pera, não Lembra que cada ano é um Mas próximo ano Em janeiro Tem a minha festa ainda Tá? Que eles também Já estão pedindo muito Não, gente Mas aí não tem nada a ver Com esse vídeo, né? Não, mas eu acho Que vocês devem ter que Acho que vocês tem que ir De novo lá no Instagram deles E comentarem mais E mais e mais Para eu poder ganhar A minha festa de 16 anos também Porque eu não tive festa de 15 É, vamos ver Se eles vão comentar muito Eu acho que vai, mãe Eu tinha Ó, a gente tem 20 mil seguidores Lá no Nós 5 na Flórida Eu acho que tinha que ter uns 30 mil Não Pode pôr mais para baixo Um pouquinho Não, 30 mil Bota 22 mil Falta só dois meses, mãe Se eles começarem a comentar muito E cada foto Tiver uns 100 comentários Assim Aí a gente vai pensando Isso é outra coisa Para outro vídeo Tem que ter muito engajamento Lá no Nós 5 na Flórida Para a gente pensar A respeito disso Então eu acho que vocês Tem que ir logo lá E já começar a comentar Qualquer coisa Comenta um monte de letra aleatória Mas comenta E dá like Com todas as contas E por mais que a Valentina Não está nem aí Para o celular Que ela ama o celular dela E não quer trocar O ano que vem Vai ser algum desafio Para a Valentina E aí Ela que vai ganhar o celular É Que há dois anos atrás Foi ela que ganhou, né E depois é o Theo Não, mãe Porque o Theo ainda não tem celular Mas o Theo só vai ganhar Daqui a dois anos Você pode botar o Theo só com 15 anos Para ganhar celular Ah, está doida? Não, você ganhou com 13 Não, eu ganhei quando eu entrei na Miro Então ele também vai ganhar Quando ele entrar na Miro School Quando ele estiver no sexto ano Ele vai ganhar Igual as meninas ganharam Isso Mas então, gente Vou mostrar então para vocês aqui Qual é o celular que eu quero E algumas coisas a mais assim Tipo acessórios do celular Porque tem várias coisinhas novas E aí, então Vem ver comigo Vem cá Vou mostrar então aqui para vocês As coisas que eu vou querer Olha Eu vou pedir o iPhone 12 Pro Max Que é o maior, né A diferença entre esses dois É só o tamanho É da cor dourada Tem a grafite A silver Que é Por que você não pede a silver, bonita? Ah, eu prefiro dourado Sempre gostei de dourado E tem esse daqui Que é tipo um azul Bem escuro Ah, e esse daqui Então coloca o dourado lá, vai É verdade Aqui é tipo a agência É a empresa De telefonia Ah, esse dele é a nossa A nossa é a T-Mobile Aí, gente Como a gente grava muito Tira muita foto Eu vou pedir o de 256 É, geralmente a gente pede ele Porque cabe muita coisa Não é nem tão pequeno Não é que esse é pequeno Mas não é nem do menor Nem do maior E aí esse daqui Eu vou trocar o meu celular Pelo Qual é o nome? Eu vou trocar o meu celular Pelo celular Por esse daqui Aí a gente vai pagar Então você vai dar o seu No negócio Vamos ver Que o meu é esse daqui E aí a gente ganha Meio que tipo 370 dólares de desconto Porque a gente vai vender E vai acabar Coisa Então no dia A gente vai ter que levar o seu Uhum E aí Pronto Aí agora aqui A gente coloca No carrinho Aí olha gente É esse preço aqui Só que com O trade-in Que é com o celular Se eu der meu celular Ele fica esse preço aqui 829 Mais as taxas Né? É Então a gente vai acabar De fazer a compra aqui E mostra pra vocês Depois Antes Eu vou mostrar Os acessórios Tá Porque esse iPhone Gente Ele não vem Com o carregador Nem com o fone de ouvido Então esses aqui São os acessórios Novos dele Olha Tem esse carregador aqui Que é o carregador Sem fio É Porque o nosso celular agora O celular 12 Né? Ele vai ter tipo Atrás Vai ter meio que um Ímã E aí É Isso E aí Isso daqui Vai grudar no celular Parece que é bem forte Os dois Então a gente faz o teste Depois Aí tem as capinhas Olha É Só que gente Eu acho a capinha muito cara Você não acha muito cara? É A capinha eu prefiro comprar pela Amazon Porque na Amazon Tem várias capinhas Bem boas E Bem Mais baratas E aí tem esse negocinho aqui Olha MagSafe E Isso daqui é pra tipo Colocar cartão aqui dentro Que ajuda a carregar O seu celular mais rápido É Aí também tem os Headphones Né? Os fones de ouvido Já que não tem um plug Né? De headphone Então eles falam pra você Comprar esses aqui Tem o Airpods Pro E o Airpods normal Qual que é a diferença? Que um é assim E o outro é assim Não Mas só essa? Não Ah, não sei Esse daqui é melhor Parece um ETzinho, né? Mas ele é melhor que esse Eu sei que esse daqui é melhor Porque Ele é mais novo Enquanto a mãe tá colocando Ele o dado do cartão Essas coisas todas É Essa foto aqui, olha É a foto de quando a gente Comprou mesmo, né? Tipo, a aprovação da compra Acho que é assim que fala E a gente vai ter que A gente vai marcar um horário aqui Que é o único horário Que eles estão tendo Tipo, a gente até Eu até falei com a Fábio Landim Que ela e a Polly Também compraram um É E o nosso horário Dos três é diferente O da Polly é um O da Fábio é outro E o nosso é outro É Porque Tipo, gente Já tô vendo Vai ter muita gente lá Na fila Esperando pra pegar o celular É Mas então Acho que o nosso horário é Meio dia Meio dia ou meio dia e meio Acho que é meio dia e quinze É meio dia e meio Vai tá aqui, gente A fotinha Mas então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei É Deixem muito, 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 muito Gostei nesse vídeo Porque Semana que vem A gente pega ele e mostra Sexta-feira da semana que vem A gente vai tentar Pegar o celular E postar o vídeo No mesmo dia Então Fiquem ligadinhos Porque Sério Nossa Sério Tô muito Animada Pra subir Como que é Eu quero tanto pegar nele Mas então é isso, gente Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau